Nós temos abertura para melhorar a nossa proposta e que responda bem, ou melhor, àquilo que são as reivindicações dos professores e as necessidades do sistema educativo. A última vez que falou aqui com o Rosco, ainda não tinha calculado o problema final desta medida da recuperação do tempo de serviço. Hoje, já pode avançar um valor de recursos que terá esta recuperação do tempo de serviço. Temos os cálculos feitos, não vou avançar nenhum valor e vou explicar porquê. Nós temos uma proposta que está em cima da mesa e que está avaliada orçamentalmente. Cada alteração que fizermos a esta proposta vai ter implicações orçamentais muito significativas. E por isso para cada cenário, se damos 20% ou damos 15% no ano, muda bastante as contas. E por isso, nesta fase, para não gerar ruído, porque o valor que eu tenho para a proposta que apresentei agora pode ser diferente, porque obviamente nós estamos abertos a fazer alguns ajustamentos na proposta que fizemos, e como eu vos disse, a complexidade da carreira é muito grande. Há na carreira estrangulamentos, no quinto, no sétimo escalão, que tem alterações. A forma como os professores progridem ao longo dos escalões tem impactos orçamentais muito significativos e por isso temos que ter muito cuidado nessa avaliação. Neste momento estamos preparados para fazer uma avaliação em todos os cenários. Obrigado. 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 Obrigado.